E aí, Kpopers, estamos de volta! Hoje eu vou estar trazendo algumas reactions pro canal e pra começar eu vou fazer uma reaction que vocês pediram aí do Tayang. Eu não acompanho muito o bebê, eu já mencionei isso antes, mas eu vou estar fazendo essa reaction pra vocês, eu não sei o que esperar, não sei como tá a música. Então é isso, vamos ver e depois eu comento, ok? Vamos lá, um, dois, três e... Go, go, go! Olhos. Deixa eu puxar a tela aqui, galera. Ok, ele tá numa floresta, sozinho. Hum, não, já foi pra um quarto de grande. Ok, eu tô inchosa nesse momento, calma. Eu tô meio em choque, galera, porque eu não esperava isso de me ver, tá? Não de forma negativa, mas pelo contrário, positiva. Ok. 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 Tô gostando do brilho nesse MV E eu tô gostando muito da música Isso é inesitado pra mim Gente, eu tô gostando muito dessa música, socorro Olha que bacanado Sinceramente eu não consegui prestar atenção na história do MV Mas eu gostei muito da música Por aí, pausa técnica Desculpa galera, tive que cortar aí o vídeo, tocou o telefone Voltando Eu gostei muito da música, muito mesmo Eu tô bem em choque porque é difícil eu gostar de coisas de bebê, nada contra Não costuma me agradar Mas eu gostei bastante, eu tô bem chocada com isso O MV tá muito bonito, eu não prestei atenção na história como eu disse Mas eu gostei muito da produção, do brilho das cenas E enfim, é isso, ok? Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal e a gente se vê Beijo